A primeira pergunta é do Robson de Lázaro e da Rádio Transamérica. O Marlos fez dois gols e participou diretamente de outros dois. Como você projeta a disputa por espaço na equipe titular, nessa função de meia centralizado? Boa noite, Robson. É um jogador que vem crescendo. Ele sabe, nós sabemos, que ele precisa ainda de um pouquinho mais e está se esforçando para isso. Vai nos ajudar bastante. Muito feliz pela vitória, de chegar aqui, de respeitar o Tocantinópolis e fazer um resultado. É uma vantagem importante porque a gente está levando para casa. Segunda pergunta é do Robson de Lázaro e da Rádio Transamérica. É claro que há fatores como o gramado e o desentrosamento entre os jogadores, mas te agradou a maneira com que o Atlético se defendeu hoje? Boa noite, Robson. Me agradou a maneira que jogou. Procurando o gol, poderíamos ter feito mais. Faltou um pouquinho mais de atenção para que a gente não tomasse gol, mas estamos num crescimento. Foi importante colocar esse grupo para jogar. A ideia de ter feito isso é que o jogo da Libertadores e Atlético Mineiro foi muito intenso, com dois dias de folga. E tudo que a gente programou para esse jogo funcionou muito bem. Perguntas da Monique Vilela, portal Monique Vilela. Carilli, qual a importância de ter usado peças diferentes no jogo de hoje, dentro do contexto da temporada de muitos jogos, competições diferentes e também de poder dar oportunidade aos atletas do elenco? A minha análise, Monique, é que a gente tem um grupo muito qualificado e eu vou cobrar intensidade. Então, eu vou ter que usar o grupo. Se eu quero intensidade, com o nosso calendário, com as nossas viagens, jogo de dois a dois dias. Já pegamos sábado o Flamengo e na terça-feira o Libertadores, o Libertar lá no Paraguai. Então, se eu quero intensidade, eu vou ter que mudar, fazer mudanças para que eu mantenha essa intensidade e não perder na qualidade, já que é um grupo bem qualificado. Nas últimas entrevistas, você disse que mais importante que repetir a escalação e achar um time ideal era conseguir fazer todo o elenco compreender qual o melhor estilo de jogo e como jogar dentro disso. Pelo que o time apresentou hoje, você já está vendo essa evolução? A evolução das ideias, sim, mas ainda tenho uma dúvida ainda, a forma de jogar. Mas as ideias, não, de pressionar, de atacar, de buscar espaço, de triangular, independente da forma de jogar. Tenho discutido bastante, não estou tendo tempo para trabalhar e mudar, mas ainda não está muito definido a forma de jogar, mas as ideias, sim. Você comentou em uma entrevista coletiva recente que teria que rodar o time até por conta das muitas competições que o clube vem disputando. Hoje, você colocou em campo um time bem diferente do que vinha jogando e o time aplicou uma goleada. Isso traz confiança para os jogadores e, sobretudo, para você seguir nessa rodagem do elenco? Sim, é importante. Então, já agradeci ali, agora publicamente quero agradecer o empenho, o respeito de vir aqui numa viagem difícil e entrar dentro de campo e se doar. A gente sabia que não era fácil, era um campo que não ia dar muitas condições para um time técnico, mas souberam se superar e isso foi muito importante para esses resultados. O terceiro e o quinto gol foram treinados durante a semana? Foi uma jogada ensaiada? Foi sim, mas passando pelo primeiro pau, não sendo uma bola direta, né? De um desvio no primeiro, que a gente detectou ali que eles tinham uma dificuldade nessa bola de primeiro pau, mas o Ricardo entrando e acabou não acontecendo, mas respeitaram o posicionamento e acabou sendo de uma bola direta. As últimas perguntas agora do Anderson Luiz, da Rádio Banda B. A condição no gramado deixou bastante a desejar, mesmo assim o Atlético teve maior volume com posse de bola durante toda a partida. Com relação a isso, o Atlético chegou a encontrar alguma dificuldade no tipo de jogo que ele propõe fazer? Boa noite, Anderson. Sim, eu vou buscar muita triangulação, muita mudança de corredor, a bola começar de um lado e terminar do outro, para a gente ser agressivo do lado oposto. Essas são as ideias, o campo a gente sabia que não ia dar tantas condições para isso, mas mesmo assim eles tentaram e em alguns momentos conseguiram. Isso mostra que o grupo está entendendo daquilo que eu quero, daquilo que eu vou trabalhar, e mesmo com dificuldade tentaram fazer em alguns momentos deu certo. Para finalizar, quando o Tocantinópolis empatou o jogo, qual foi a sua reação? Você conseguiu compreender o motivo da equipe que dominava a partida sofrer um empate com o gol no final do primeiro tempo e logo no início da segunda etapa? É, eu trabalhei, mas eu sei que eu tenho que trabalhar mais, jogo em cima de jogo. Hoje é meu sétimo dia dentro do clube com o terceiro jogo, mas a gente precisa de um pouquinho mais de atenção. Se eu não me engano, o pênalti também é a origem de uma bola parada que fica lá dentro, se eu não me engano, e a gente precisa estar mais atento nisso. É claro que preocupa, a torcida vem junto, os jogadores se empolgam e pode ficar um jogo perigoso, mas ainda bem que a gente deu uma resposta logo.